Eu fingi ser noob no StumbleGuys e encontrei um desumilde, e depois acabei trolando ele com a nova skin da BananaGuy. Oi SuperGuy, tudo bem SuperGuy? Olá Bananinha, o que você tá fazendo por aqui? SuperGuy, eu quero participar do seu time de super-heróis, eu quero virar o SuperBananinha. Ah, é muito fácil, eu tenho uma tarefa pra você antes de você participar do meu time. O que é SuperGuy? Pode falar. Você precisa achar um desumilde e dar uma lição nele. Então eu vou fingir ser noob e vou trollar o desumilde, tudo bem SuperGuy? Tudo bem, se você cumprir esse desafio, você pode participar do meu time contra os desumildes. Muito obrigado SuperGuy, tô indo SuperGuy, vou pegar minha roupinha de noob. Nossa, será que eu vou encontrar alguém muito humilde aqui pra me ajudar? Ei vocês aí, tem alguém que me ajude? Oh, o que você quer aí doido? Oi ninjinha, você pode me ajudar? Toma aqui a sua ajuda que eu tenho pra você. Caracas, por que você me deu um soco? Eu tô aqui porque eu tô procurando alguém pra me ajudar a ganhar uma partida. Alguém muito humilde e gente boa. Ah, eu sou gente boa. Como, você acabou de me dar um soco? Ah é? Nossa, me desculpe, hein. Então toma aqui, ó, o que você precisa agora pra ganhar essa partida. Nossa, mas quase que eu caí. Você me deu outro soco, você falou que não era. Falou que ia me dar alguma coisa. Ah, eu caí. Nossa. Como que você chama? Meu nome é SuperNinjaApelão. E o seu? Ah, meu nome é Bananinha. Caraca, eu sou muito nubinho. Eu acabei de começar a jogar Stable Guys e eu preciso de ajuda, poxa. Para de me dar soco. Oh, você acha que eu vou te ajudar? Eu gosto é de ganhar partida, não de ajudar noob. Poxa vida, mas você não tem dó porque eu sou o Bananinha e eu acabei de começar a jogar? Oh, eu vou ter dó de você porque você acabou de começar a jogar e eu não. Caracas, mas eu sou iniciante do vizinho. Você me ajuda, poxa. Aí você vai estar fazendo uma bondade, vai estar fazendo uma boa ação com quem... Ai, nossa. Com quem joga Stable Guys. Oh, mas o meu negócio aqui é dar porrada aí e humilhar todo mundo. Porque eu tenho uma skin lendária. Caracas, mas nem skin especial. Ah, mas eu tenho. Eu vou ganhar um dinheiro da minha mãe e vou comprar. Ah, você vai ganhar dinheiro por quê da sua mãe? Porque vai ser o meu aniversário. E aí eu vou comprar uma skin especial. Entendi. E você não pode me dar uma skin? Qualquer uma serve. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ouvir umas coisas dessas de você. Quase que eu te acerto de novo. Caracas, você é muito desumilde mesmo. Deixa eu classificar aqui. Toma aqui, eu vou classificar nada não. Eu que vou. Nossa, que desumilde. Nossa, mas, nossa. É a minha primeira final. Eu nunca cheguei na final do Stable Guys. Do Stable Guys. Caracas, velho. Você nunca chegou numa final. Eu vou te mostrar como que joga numa finalzona assim. Você vai deixar eu ganhar no final? Por favor, eu não tenho coroa ainda no Stable Guys. Nossa, só tem a gente, nós três. Oh, e melhor ainda. Essa menina aqui já era. Caraca, você derrubou ela com um socão. Sai de perto de mim, seu desumilde. Eu não quero chegar perto de você. Eu sou um nubizinho. Eu tô vendo que você é um nubizão, isso sim. Vem, volta aqui que eu vou te plantar a porrada. Não, por favor. Por favor, deixa eu ganhar. Eu nunca ganhei uma coroa. Sai de perto de mim, seu desumilde. Sai pra lá. Volta aqui, eu vou te pegar. Oh, bananinha. Mas que nome engraçado, velho. Toma aqui, ó. Caraca, você errou. Ah, o que você tem a ver com o meu nome, bananinha? Oh, porque bananinha, olha. Agora tem uma skin nova do Stable Guys. Toma. Caraca, você me derrubou. Caraca, seu desumilde. Você não deixou eu ganhar uma coroa. Para de me dar soco. Ah, lógico que eu nunca vou deixar você ganhar, seu nubizão. Você acha que você tem capacidade pra ganhar de mim? Você acabou de começar, você é iniciante noob? Eu sei, então. Mas eu precisava de ajuda de uma pessoa muito humilde. Mas eu não sou humilde, pronto. O que você quer aqui, ó? Nunca vai ganhar nada. Então vamos jogar mais uma partida. Se eu ganhar, você me dá todas aquelas gemas que você vai ganhar de aniversário. Pra não pegar uma skin especial. Oh, nossa. E você acha que vai ganhar? E se eu ganhar? Se você ganhar, eu falo pra minha mãe comprar um gift card pra você de 30 reais. Fechado, fechado. Vai ser os 30 mais fáceis da minha vida. Só brota na partida que eu vou ganhar de você agora, seu nubizão. Então eu quero só ver. Quero só ver se você vai ganhar de mim mesmo. Eu tô doido pra jogar contra você agora. Então vem. Vem. Então meia gemas versus o seu gift card. Beleza, beleza. Então bora. E assim, o Bananinha pegou. E agora ele foi com tudo. Com todos os seus emotes e a sua skin de Bananinha. E aí, tá preparado? Cadê você? Eu não tô te vendo, seu nubizinho. Eu tô aqui, ó. Eu sou a Bananinha agora, ó. Caraca, onde você arrumou essa skin lendária? Nossa, que da hora. Olha como que corre. Tem um arco-íris atrás. Então, agora eu vou ganhar de você, ó. Toma essa rasteira. Caraca, você ainda tem rasteira, véi. Nossa. Nossa, você pegou e eu não sabia disso. Mas agora eu vou ganhar de você. Você não é tão bom assim, não. Nossa senhora, que rasteira forte. Então, agora você... Ai, você acertou um soco, mas foi na sorte, hein. Eu vou conseguir passar você e vou ganhar a sua partida. E vou ganhar todas as suas gemas. Hehehe. Nossa, velho. Caraca, mas pra mim você ainda continua sendo nubão. Ai. Ai, então toma essa daí, ó. Você viu a rasteira que você tomou? Quem que é o nubão aqui? Você. Não importa se você tem skin, não. Agora você é nube de qualquer jeito e eu vou ganhar essa partida. Porque eu não quero perder minhas gemas. Ah, é? Então... Ah, errou o soquinho. Você vai ver, então. Vem aqui, vem aqui agora. Ah, seu desumilde. Toma. Caracas, hein. Tá bom no soco também, né. Mas eu também tenho soco e rasteira agora pra jogar contra você. Toma, rasteira. Caraca, você me acertou. Nossa, mas eu não posso perder. Senão eu vou perder todas as gemas do meu aniversário. É, né. E você não pensou nisso antes, né. Agora você vai ver a bananinha ganhando. Eu sou o Super Bananinha. Caracas, agora eu entendi por que o seu nome é Bananinha, velho. Nossa, é porque você é o Bananinha mesmo. É lógico que eu sou. Toma aí, ó. Vai levando que é de graça. Eu vou classificar e vou ganhar essa partida de você. Toma aí, seu desumilde. Eu quero só ver, então. Vamos pro próximo mapa. Que não, Klimby? Ah, esse aqui vai ser de boas pra passar pra final zona, hein. Ah, vai passar nada. Você vai desclassificado, isso sim. É, então fica pra trás aí já, ó, seu desumilde. Nossa, como você chegou, eu vou te passar aqui pelo meio. Ai. Tá, pega. A bolota pegou nele. Toma essa bolotada. Aí, eu tô em primeiro com a minha bananinha. E meu passinho de arco-íris, ó. A burla lendária, cadê ele? Olha ele aqui, ó. E aí, seu noob? Tá demorando pra chegar, hein. Nossa, errei o soco. Ô, seu desumilde. Eu sou desumilde? Ah, você é o noob, isso sim. Eu falei errado, é o noob. Ah, e o desumilde aqui é você, hein. Toma aí, ó. Caraca, você quase me derrubou, mas foi quase. Nossa, vai tomando, caracas. Vamos lá pra final zona, agora eu quero só ver. Sou brabo agora, quero só ver. Agora é a final, hein, pra me ganhar suas gemas. Não, sai da minha frente. Sai, sai, sai. Deixa eu ir. Nossa, eu não posso perder as gemas. Ai. Caraca, você me deu o bloco. Eu tomei uma bolotada de fogo. Ah, agora eu tô na sua frente, ó. Só tenho que passar o pessoal ali. E você vai ficar pra trás. Nunca, eu sou o melhor nesse jogo. Não é você um noob iniciante igual você que vai conseguir ganhar. Mas eu já falei pra você que eu não sou noob iniciante. Eu só tava fingindo ser noob pra te trollar. Toma, vai ficando pra trás aí. Eu quero só ver. Ah, eu vou chegar em você rapidinho. Fica aí, ó, caindo pra você ver se eu não chego. Quero só ver, então. Ah, vai ganhar nunca de mim. Nossa, esse desumilde tá achando que vai ganhar de mim, ó. Ele tá tão longe que eu não consigo nem mais ver ele. Já sim. Vou trollar ele. Eu acho que ele nem sabe mais onde eu tô. Que que foi, ô, bootzinho? Caiu? Cadê tu? Nossa, ele não tá me vendo. Eu acho que ele apagou ele. Ele não tá vendo o nome no jogo. Vou ficar escondido aqui atrás, ó. Ele não vai me ver. Oh, o noobzinho ficou pra trás. Eu não tô mais nem vendo ele. Cadê ele, será? Nossa, ele tá vindo ali, ó. Ele tá falando sozinho. Ele não tá me vendo. Eu vou ganhar, mano. Eu não acredito. Gift card. E aí, vai eu. Vou ganhar o gift. Toma. Não. E aí, seu desumilde. Gostou, mano? Toma. Tá pega, velho. Mas quem é você, velho? Eu sou o super bananinha. O vencedor de desumilde. O trollador dos desumilde. E sabe como que agora que eu ganhei? O quê? O quê? Pra você aprender agora, você vai ter que pagar a sua dívida, que é os dimas. Nossa, é os dimas que eu ganhei de aniversário. Toma todos eles aqui, ó. Pode ficar noza. Aí sim. Agora você aprendeu a lição, seu desumilde. E pode ficar tranquilo, que isso daí também eu trabalho em conjunto agora com o super guy. Caraca, o herói super guy. Você conhece ele? E eu vou fazer parte do time dele agora. Toma aqui, ó, seu desumilde. Vou fazer parte do time do super guy. E agora eu vou pegar a minha skin especial, que eu não sou bobo, né, Cazinha? Mas que eu ganhei de você. E aí, desumilde. Gostou? Gostou? Caraca, meu sonho era ter esse dragãozinho, mano. Por favor, devolve minhas gemas. Eu já gastei todas. Comprei até o passe do estumbo gás. Só pra você aprender a nunca mais humilhar ninguém. E se eu não fosse o bananinha, o super bananinha? Ou eu ia ser humilhado e ia ter que ficar quieto? Ah, é que eu faço isso direto com os noob iniciante. Mas eu não sabia. Não importa se você não sabia. O importante é você não fazer isso mais com ninguém. Tudo bem, eu nunca mais vou fazer. Me desculpe. Eu posso participar do seu time com o super guy? Ah, participar com o meu time com o super guy? Tá ficando louco, meu parceiro. Você era o maior desumilde que tem. Você vai ter que aprender essa lição sozinho, seu desumildão. Fica aí agora chorando aí, ó. Desumilde. Ah, eu não acredito que aconteceu isso comigo. Eu tô muito triste. E eu tô muito feliz com a minha super skin especial. Valeu, hein, desumilde. Super guy, super guy. Olá, eu sou o super guy. E aí, conseguiu o super bananinha? Consegui. Eu achei um desumilde, igual você tinha falado pra mim no meu desafio. E dei uma lição nele. Fingi ser noob e depois trollei ele. Muito bem. Agora você pode fazer parte da minha equipe contra o mal. Nós lutamos contra os desumildes. Super guy e super bananinha. Nossa, muito obrigado, super guy. E eu tô muito feliz que agora eu faço parte do time contra os desumildes. É nóis, super bananinha. Vamos atrás dos desumildes e dar uma lição neles. É isso, super guy. E assim, ele deu uma lição naquele desumilde. Ele ganhou todas as gemas que ele tinha ganhado de aniversário. E assim, ele pegou uma skin especial pra ele. E assim, ele entrou no time do super guy contra os desumildes. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui!